Enquanto sua mensagem chega pelo WhatsApp, eu vou enviar para você o vídeo da nova coleção de macaquinhos e jardineira jeans. Observe os modelos, muito top, lavagem especial com lycra, zíper reforçado. Então você compra essa coleção a partir de 10 modelos diferentes. Esse kit são 10 modelos das numerações do 36 ao 44. A forma de pagamento, como você sabe, é depósito ou cartão de crédito. A forma de envio é pelos correios. Aqui é a maquineta do PagSeguro, a nota fiscal anexada à mercadoria e o nome destinatário. Informa agora o seu pedido, quantas saias, quantos vestidos, quantas bermudas, quantos macaquinhos e saia jeans você vai querer. Tá certo? Vou ficar aqui aguardando. Música 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 Música